Nesse QR Code aqui agora, gente, ó, nesse QR Code. Quando você fizer a sua doação, vai acontecer isso aqui, ó. Salveu, Anive, manda um real. Notificação de teste. Ah, eu consegui, uma coisa que eu queria muito. Cada vez que você fizer a sua doação aqui, você vai ter a oportunidade de escrever sua mensagem, mandar uma mensagem de áudio pra mim e... Durante a live. Salveu, Anive, manda um real. Notificação de teste. Vai ter esse QR Code agora, pra você poder fazer a sua doação. Vou ensinar você como faz, tá bom? Certo? Vou ensinar você como faz. Salveu, Anive, manda um real. Beijo. Notificação de teste.